Quem aqui é curitibano, né, Gamão? Só os curitibanos aqui. Porra aí, ó. Tamo cheio de curitibano, né? Nós somos muito foda. República de Curitiba, né? Nós somos, né, irmão? É isso aí. Eu sou muito orgulhoso de ser de Curitiba. Eu tô morando em São Paulo agora, eu sempre levo o nome de Curitiba pra fora. Eu sou muito orgulhoso. Você para pra pensar que um dos melhores IDHs que tem no Brasil é de Curitiba, um dos melhores transportes públicos da América Latina é de Curitiba, a primeira putanã que tem no Brasil... É nossa, cara. Chupa, cuzão. Vocês têm em Joinville lá uma putanã, uma putinha? Não tem, a gente tem. Não, porque fala... Ah, o Sérgio Moura. O Sérgio Moura é o caralho. Prender bandido é fácil, quer dizer, você dá pra uma pessoa que é duas vezes seu tamanho, tá ligado? Vocês já viram essa putanã? Juro por Deus, procura. Putanã, Curitiba. É uma putinha, uma putinha. Ah, uma putinha. Não é pejorativo eu falar que ela é uma putinha, porque ela é uma putanã, caralho. Já viram? Procura pra você ver. Porque ela não é anã normal, esses anãos que você se assusta, tá ligado? Você fala, ai, caralho, anão, sabe? Sabe esses anãos que você tá passando na rua e você fala, ai, caralho, anão, filha da puta? Sabe qual que é? Você acha que é uma criança, você vira um anão e fala, ai, caralho. Ela é tipo uma... Ela é um anã com o corpo, assim, errado, só que... Eu não sei. Ela é tipo um mini crack de paniquete, tá ligado? Não, ela parece um mini M&M. Você fala, vou comer, mas vai acabar rápido. Porque... Juro por Deus, ela tem o tronco aqui, é tranquilo. Se ela estiver no Tinder, ela tá de boa. Você dá like nela, dá match nela. Você fala, não, vou pegar essa mulher. Porque parece que Deus tava fazendo ela e começou a fazer caprichadão, acabou o barro. Eu falei, ei, caralho. Sabe quando você pega uma cartolina e ia fazer um trabalho? E aí você escrevia grandão e começava a diminuir a letra porque acabou o espaço. Mano, é uma puta anã. Não é muito... Não é maravilhoso isso? Qualquer homem aqui sairia com uma puta anã, velho. Qualquer homem que ele sairia. Pô, para pra pensar. Porque essa mulher não pode falar, nossa, seu pau é pequeno. Fala, mano, você é uma anã, você é pequena inteira, vai se foder, tá ligado? Eu sairia com uma puta anã. Na moral, eu pagaria mesmo pra transar com a... Pagaria a meia, né? Eu não ia pagar inteira também. Pô, é desaforo também pagar inteira. Eu queria fazer um programa com ela só pra, no fim do programa, pagar ela com o dinheiro do Banco Imobiliário. Falar, tá, 30...